Em cima do cara que tava ali, pô. Pô, sai daí, velho. Uta, uta, francão. Boa, franco, já ultou. Ele errou o pulo? Pega, 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 eita, não pega não, pega não, pega não. Não me ultam não, Foveus. Eu que não vou pular aqui. Ai, ai, cadita. A ver se é só o pó. Eita, 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 eita. Caralho! Vem, vem. Caralho! Eu perdi, porra! Irmão, vocês viram o que eu fiz? Eu não jogo esse jogo, eu dou aulas. Eu dou aulas. Você foi completamente rolado aí, francão. Tu é, mano. Porra! Completamente rolado. Pulei a paredinha lá, desviei do ganchão. Cheguei macetando. Tei, tei, tei. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. Just uma sete, meu irmão. Just uma sete. Agora eu tô aí, só. Rapaz! Hães! Obrigado.